Olá meninas, bom, hoje eu vim aqui mostrar uma coisa pra vocês que todas vocês adoram ver e eu em especial também amo ver comprinhas não comprei muitas coisas, mas assim, pelo valor que eu paguei no total se eu fosse comprar coisinhas mais cruz, tenho certeza que ia dar muito mais coisa mas são coisas que eu estou precisando e também uma que eu queria testar, né, então eu vim mostrar pra vocês mas bom, antes de começar, eu comprei mais, tá, eu comprei alguns produtinhos da Arc Makeup sendo que eu fui atrás da nova linha dos batons dessa marca, né, que saiu cada embalagem linda que eu estou vendo as meninas mostrando, que compraram e tudo mais, e cada cor linda, principalmente agora pro verão sendo que onde que eu moro, onde que eu compro, não chegou ainda, né, na perfumaria perfumaria farmácia, sei lá, que vende remédio e tudo é, não chegou ainda então assim, algumas coisas que, eu não sei se pra vocês são novidades, mas pra mim é novidade porque até então eu não tinha ouvido nenhuma das meninas aqui do YouTube falar e não tinha visto nenhum vídeo e também foi a primeira vez que eu vi na loja eu fui atrás de uma coisa e encontrei outra, então melhor ainda, né então vamos lá são poucos, são seis produtinhos que eu comprei, mas só que assim, eu tenho certeza que principalmente agora pro verão eu vou aproveitar bastante, tá bom é... um que eu vou iniciar é que eu já tinha comprado um produtinho desse só que eu comprei uma tonalidade que pode ser considerada a minha tonalidade só que eu não gostei porque deixou um pouco escuro deixou um pouco as minhas olhadas escuras que é o corretivo então, eu tenho aqui, ó eu tenho o corretivo ele pode dizer que é da minha tonalidade mas ele é puxado com avermelhado e a minha pele, ela é um pouco mais com amarelado então, eu não gostei muito do efeito desse, na minha pele desse corretivo porque, ó ele é mais escuro eu vou botar aqui minha mão tá toda suja mas vou botar aqui pra vocês verem ó ele, espalhando, ele ia dar super bem poderia dar super bem ele é bom assim pra me escurecer, por exemplo essas partes do queijo alguma coisa assim que, geralmente, é a mais clara em mim só que na minha olheira ele, tipo, que escurece ainda mais se eu colocar um lápis igual hoje esse que eu tô usando um eu sinto que não tampa porque esse aqui, pra mim é como se fosse um corretivo médio mas só que eu tenho um problema com o corretivo porque acumula porque é Ns fatores e esse eu senti que dura um pouco mais na minha pele né, usando aquele lá só que a questão era por ser mais escuro e mesmo, ó eu acho que deu uma cobertura bem legal vamos dizer não tá uma cobertura ó, pelo menos eu porque eu sou muito cismada sempre eu vejo que ainda tem olheira e sendo que eu nem tenho tanta mas quando eu tô cansada mas aí aquela minha cor lá é 4 que é essa daqui eu vim e comprei esse aqui né, o outro corretivo que essa aqui é a cor 3 não sei se vai dar pra mostrar isso é, ó aqui a cor é por causa da luz a cor 3 ele é bem mais claro né ele é tipo que é uns dois tons acho que, ó mais claro que minha pele mas ele pelo que eu pude ver claro que ainda eu tenho que passar o meu pó por cima pra igualar olha como ele é bem mais claro mas ele não deixou minha pele minhas oleiras mais escuras entendeu ele tipo que deixou o tom mais claro mas só que quando você passa o pó bem que agora eu tô só com o pó não tô com base mas creio eu que é aí que vai uniformizar melhor ainda então assim eu testei na loja na farmácia de comprei e vim embora eu percebi que ele assim acumulou pouquíssima coisa em compensação aos meus outros corretivos que eu tenho então tipo que ele foi o que menos acumulou comprei também gente pra mim é uma novidade que eu não sabia que a Arq fabricava que eu já tinha comprado um um ai fugiu uma base bronze só que eu por na época não tenho muito entendimento mais que era a cor exata da minha pele ela não adicionava cor ela só mesmo deixava tipo assim alguns lugares que era muito amarelado como aqui no queixo aqui ela uniformizava um pouco mais mas então eu comprei mas eu não acho que era cor 4 ou cor 5 acho que foi cor 5 ou 6 sei lá ai tá ai eu fui tentei escurecer quase que estraguei a base mas ainda dá pra usar um pouco ainda ai o que que eu vi lá eu fui lá olha o que eu achei gente é o primer esse aqui é o primer facial aqui aqui não tá aparecendo o primer facial tá ele é pré maquiagem né como tudo primer agora meu segundo primer que eu tenho eu só tinha esse aqui da Felicitar e eu falo muito bem nele porque assim era o único que eu tenho mas só que assim ele correspondeu as minhas necessidades e corresponde ainda eu fui e comprei esse mas ainda fui a compara da Abelha Rainha e o da Colosse mas só que o da Colosse eu nunca via por aqui onde eu moro né mas né a gente continua testando eu comprei esse aqui eu usei ele agora até o exato momento porque as vezes por exemplo eu tô de frente pra luz pra minha luminária então mesmo eu com ventilador porque agora eu tô com ventilador mas as vezes minha pele já começa a germinar algumas coisas e outras de dar um toque bem avelulado que é que fala até o exato momento tá segurando esse aqui é o brilho normal mesmo tá gente da minha pele não ele deu um brilho um pouco assim não foi um brilho ele tipo que deixa aquela luminosidade natural da pele de primeira impressão assim geralmente tipo conta com a primeira impressão eu gostei mas eu vou usar eu vou testar e vou fazer uma resenha pra vocês igual eu fiz no meu primer da Felicita Lux vou fazer uma resenha dele e depois eu vou testar vou tentar fazer um paralelo entre os dois pra ver né como que dá mais pra frente porque alguns produtinhos da Arca assim por exemplo igual eu tenho esse demaquilote que eu tenho que fazer também uma resenha então tipo assim tem produtos que correspondem muito bem tem outros produtos que é mais ou menos mas também a gente não pode querer tanto também pelo valor né então tá esse o corretivo gente esqueci de falar eu paguei R$8,99 eu não sei se é um valor bom ou paguei caro mas eu achei um preço salgado vou ser sincera porque eu dei 11 e 10 e pouco no da Felicita Lux e esse aqui custou R$17,99 então o que? R$18 mas eu resolvi arriscar testar porque o da Abelha Rainha tá R$20 se você encontrar na promoção é mais barato mas né então eu tentei tentei assim arriscar e o bom que ele é de pump né mesmo que saia um pouco a mais mas eu acho eu prefiro assim do que sem você tem que aplicar então eu comprei esse aqui então pra quem não conhecia né tá aí a a a Arc Makeup tem Prime Facial eu comprei também que eu não sabia que tinha é o Tônico Facial gente é o Prime ele não contém óleo ele é hidratante e tem a proteína do arroz tá eu comprei ele é vermelhinho olha é o mesmo tamanho do demaquilante é a mesma embalagem só muda o conteúdo né e os dizeres esse aqui é o Tônico Facial ele não é oleoso ele é hidratante é adristigente e bola língua o meu já tá da Avon tá acabando eu não comprei outro então eu vou testar esse se eu gostar eu vou ficar talvez com esse bem que o da Avon ele é um pouco mais caro mas na promoção você encontra por R$8 que é R$7,99 ou R$6,99 né mas vamos ver ele tem a proteína do arroz também e é seda plant também tem a proteína é seda plant também ele é assim ele custou pra mim R$11,99 tá ele tem 100ml igual o demaquilante eu vamos ver o cheiro dele ele tem um cheirinho suave não é um cheiro ruim um cheiro agradável tá e eu comprei também o demaquilante aquele lá é pro rosto esse aqui que sou sincera pra vocês ele é uma porcaria pra tirar a maquiagem à prova d'água e como rímel essas coisas assim mas pro rosto ele quebra um galho mas eu não vou falar muito dele não eu vou fazer uma resenha pra vocês tá e eu comprei um que é pra área dos olhos e ele é bifásico não sei se vocês estão vendo que eu não ó que eu não sabia que tinha ele é bifásico e ele promete né é um demaquilante bifásico para os olhos ele é para todo tipo de pele é pele de maquiagem né todo tipo de maquiagem aí vem aqui embaixo escrito aqui ó não tem aqui tem até tá tá falando assim inclusive a prova d'água eu não usei eu não testei ainda eu vou testar e vou fazer uma resenha desses produtos que eu tô gente eu prometo muito fazer resenha e eu sempre esqueço mas agora sim eu tô dando uma maneirada em relação a comprar as coisas tô tentando e eu vou fazer mais vídeos assim das coisas que eu tenho resenha mostrando e tudo mais o que eu tenho tá esse aqui foi 13,99 se eu não me engano eu paguei no demaquilante até porque eu tirei a embalagem eu não sei se foi 10,99 ou 11,99 que eu paguei então tipo ó ele é bifásico então vamos ver se realmente ele tira né a maquiagem é prova d'água gente é tão bom produto mas eu tô falando horrores né agora falta dois produtinhos que eu gostei eu só queria que tivesse né nessa loja a nova coleção que infelizmente ainda não tem mas quando tiver eu tô louca né pra que chegue logo eu comprei dois batons eu gosto muito gente dos batons da Ark Makeup tem uma durabilidade assim em mim boa eu gosto ainda mais se eu considero eles hidratantes né sim mas só que eu sempre eu passo um balmer por baixo porque eu gosto de deixar um pouco a cor dos meus batons um pouco mais claro eu estou com esse aqui agora pra mim vai ser como nude tá eu quando eu vi eu falei se vai ser meu nude perfeito mas ele é um marronzinho tá mas pra mim vai ser como nude tá me deixa quando eu falo assim ah meu batom nude não leva a mal não tá esse aqui é o 317 317 ele é daquela embalagem antiga ainda né é da da embalagem da coleção dele mesmo normal ele é assim gente olha que ai eu amei tem um lá que eu pensei que eu tinha que é o 307 muito bonito também mas eu tenho 337 eu pensei que era o mesmo mas não era mas depois eu volto lá pra comprar gente olha que lindo ai gente eu ainda não me acostumei com a posição da mão eu sempre boto pra cá e nunca pra cá pra mostrar pra vocês ó gente é muito bonito eu vou tentar fazer o swatch aqui pra vocês vai aparecer pra na minha pele olha que lindo então eu tô com ele na boca eu tô com um balma embaixo tá que é o aquele da Avon Rica que é esse aqui que eu sempre hidrato gente não ligue nas risadas ali tá eu sempre hidrato então assim gente eu achei muito lindo esse aqui é o 307 pra quem quiser né muito bonito e também eu comprei o outro que é uma cor assim super verão que eu achei lindo maravilhoso bem que eu tô numa onda assim tudo nude meio que as coisas meio coral tô evitando de comprar coisa rosa mas eu amo também eu vi um lá muito bonito mas só segurei esse aqui é o 326 ó 326 é da Ark Makeup também olha que cor linda gente esse eu não consigo identificar ainda essa cor mas gente sem conta também que a bala né desse batom é uma bala considerável grande porque eu não sei de cabeça uma aqui que seja pequeno mas eu já vi bala de batom tão pequenininho gente que era assim ó tão pequenininho e eu gosto muito porque são grandes e dá pra gente aproveitar bastante gente olha que lindo esse batom eu testei lá eu acabei de tirar da embalagem eu acabei de chegar na rua no serviço aí eu passei na farmácia e vim olha que é porque minha pele é escura né gente então não vai dar pra vocês verem eu sou negra então a cor não fica tanto mas é um coral puxado com fundo rosa é porque não tá a cor exata porque essa minha fumadora ela não é muito boa mas só que pra me postar vídeo pra vocês ela é muito mais rápida do que a minha câmera só que a minha câmera ela mostra assim ela mostra a qualidade do vídeo dela é bem melhor do que essa mas não dá pra me ficar duas, três horas postando um vídeo que eu posto em meia hora com essa daqui né gente então não dá às vezes tem o que? 15 minutos quando eu vou ver eu até levo um susto já postei o vídeo então meninas é isso essas foram as minhas comprinhas espero que vocês tenham gostado tá eu gostei muito dessas novidades que pra mim era novidade né que até então eu não sabia que tinha eu gostei muito da ARC agora eu tô à espera da nova coleção né da coleção que já tá rodando por aí eu tô vendo já vi em três vídeos de meninas aqui do YouTube já mostrando a aquisição delas então é isso em breve eu volto espero né voltar com as frequências e porque às vezes meninas eu faço vários vídeos solto logo e fico um tempinho sem gravar porque eu tô igual esses últimos tempos eu tava fazendo prova então aí é trabalho é muita coisa então você acaba ficando um pouco é tipo assim um pouco meio atrapalhada então é isso meninos um super beijo tchau e até a próxima